Vamos aqui então reagir ao fomos assediados por um nudista em Espanha. Nós vamos de Portugal até à Índia sem dinheiro. Achamos ficar aqui a dormir hoje numa casa em obras ou abandonada, sei lá. Ora, onde estava aí o Wilson há bocado? Está aqui o vídeo, mano. Já, Portugal já está. Agora é Salamanca, Espanha. E o homem está a editar esta merda toda enquanto está a fazer a viagem. Para mim ainda é mais maluco. Estamos aqui há meia hora a tentar voleia. Há pouco trânsito, só já se está a pôr. Eu não queria nada, nada, nada a ter de dormir aqui. Não queria mesmo nada. Vamos ver o que é que isto dá. Qualidade está em dia. Nas próximas semanas vamos cruzar inúmeras fronteiras debaixo do rigoroso inverno europeu ou do calor escaldante do Médio Oriente. Vamos passar por países em guerra e experienciar inúmeras coisas. O mais chato disto é que são só 26 quilômetros e há certeza que alguém há de ir para lá. Gostava mesmo de não dormir aqui esta noite. E ao fim de duas horas... Tem mesmo a aventura, a definição da aventura. E o Lourenço, que entretanto foi para a bomba, conseguimos uma boleia. Acabámos de comprar aqui comida, umas chantes. E gastámos 6,53 euros. E estamos sem sítio para ficar. Pós-lou aqui! Pá, sinceramente acho que só vamos conseguir sair daqui amanhã. Já, para todos os efeitos já é muito tarde. Não é muito cedo? Pois, temos é que ir cedo. Eu acho que quanto mais cedo a gente for, mais longe conseguimos ir. Eu acho que sim. 6 da manhã, 7 da manhã, estamos aí prontos a apanhar a boleia. Acabá é uma malta que vai para sítios a essa hora, não é? Cheito de fome. É logístico, há de trabalhar? O que é que temos para o nosso jantar? O que é que temos? Temos um pão rústico. Ok. Que vamos dividir em porções para fazer várias tânguas. Ok, vamos fazer render isso. Temos ramon. Fiambre. Fiambre, queijo, 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 salsichas com queijo e é isto, não é? Entretanto, já jantámos. O Lourenço vai ficar a tomar conta das coisas lá. Não, nunca na vida, ó Filipe. Eu vou dar uma volta aqui pela vila. Tem muitas variáveis, mesmo que o gajo não consegue controlar. Eu percebo que é por causa disso que se torna interessante, mas não estou mesmo disposto a expor-me a este nível de desconforto. Mas acho-te incrível, mano. Acho-te incrível. E já tive a oportunidade de dizer que, para mim, o Gonçalo, aqui o rapaz de Fuxil às Costas e o Lourenço, mando já aqui um abraço para os dois, são... Mano, isto é do melhor conteúdo que se tem em Portugal, sem dúvida alguma. Minimamente protegidos, seguros. Pá, é que ninguém nos chateia durante a noite. Pá, isto é uma casa que parece estar abandonada, meu. Então há muito potencial de nós irmos dormir lá dentro esta noite. Cheio de seringas à casa e o caralho, pá. Pá, aí ninguém dá para entrar facilmente. Pá, aí obviamente é super seguro porque ninguém vem aqui à noite. Tipo, ninguém se lembra de à noite ir a uma casa abandonada, portanto. Acho que poderá... Na ponte, a gente lembrava-se de uma década de ir às casas abandonadas. Uma casa em obras ou abandonadas, sei lá. Acho que esta vai ser a nossa casa hoje, esta noite. Invasão de propriedades. Maravilhoso. Estás a pôr em causa toda a viagem. Na fronteira. Puta c... Na fronteira, mano. Mano, se a polícia nos apanhar aqui, acabou. Vamos, gamers. Agora nos chafámos de uma grande merda. Acho muito má ideia de entrar aqui. Ora, Ritminha, gamers. Saber, mano. Puta, CNS, nós acordamos cedo, vazamos, estamos bem. Não, não é questão de acordar cedo, é que eu estou tendo a dizer, mas... Há pessoas... É que isto também está cheio de bar de alternos e não sei o quê. Está cheio de bar de alternos. O problema não são os baros, o problema é o que isso atrai. Nós não vemos ninguém na rua, mas isso é mais um problema. Não, acho que não é guião ou mal. Eu não acho boa ideia, prefiro dormir na street mesmo, se a foda-se tarde. Pá, estamos na área de serviço. Pá, acho que é mesmo aqui, vamos certificar esta noite. Segunda noite, concedi-lá a dormir... Ô, puto Gonçalves, sim, senhor, mano. Quer dizer, meu puto Lorenzo, meu puto Gonçalves, estava com a ideia da merda, não é? Perde-se gastar dinheiro num couchsurfing. Ou gastar dinheiro numa tenda, porque... Tipo, isto não é mesmo funcional. É isto, a nossa vida. Ó, o Patreon aí do homem para apoiar, hein, mano? Cada noite anterior, meu. Darem o vosso contributozinho. Nós vamos ter de decidir. Isto é maluco, e ao dormir aqui é maluco. E a cena é que eu sei que eles dormiram ali mesmo. Isto não é para vídeo, pois agora vamos aí para o hotel duas estrelas, não? A sério. Vamos ver se não é hoje. É. Fô. Terceiro dia de viagem, e foi exatamente aqui que nós dormimos esta noite. E é todo fodido, já estou lhe bobendo. Alguém tinha ligado para eles, mas é que estavam dois rapazes no posto a dormir, mas no final correu tudo bem. E é, mano, e ainda foi lá a polícia, mano. Escolheram aquele sítio para ninguém lhes vir a cabeça, e ainda foi lá a polícia. Isso está mesmo todo arrebentado, não é? Para dormir aí. De manhã, e passou lá o dia. Sei lá, eu estava... Estou bem alerta. Se calhar dormi uma ou duas horinhas, assim. Pois é isso. Mas estava sempre a acordar. Pá, numa tenda, caralho. É já uma tenda, 30 paus, oh caralho. Pá, são oito da manhã, estamos posicionados, e agora vamos tentar apanhar a boleia, no nascer do sol, direitinho para a Salamanca, que isso é que era perfeito. De fazer shots de drone, isto é fantom ali na merda, não é? Uma hora e meia depois, conseguimos boleia, e são 26 quilômetros para a frente, vai Tereza que é melhor, que o sítio onde nós estamos. Bora. Não tenho ideia, Salamanca é uma cidade muito grande, quantos habitantes é que tem? E, a menos de nada, já chegámos à cidade de Rodrigo, e daquilo que vemos daqui é muito bonito. Agora, vamos dar uma voltinha por aqui, e ao mesmo tempo ver se encontramos algum sítio para comer. Mas eles já passaram para isso, já estão muito à frente, claro que as vidas vão sair sempre um bocadinho mais tarde, ou se estão ocupados a tentar sobreviver, parecendo que não, nestas condições não é massa. Pai, por tudo isto, por este pequeno almoço pagámos 4 euros, e já temos boleia para Salamanca. Nós parámos aqui para tomar pequeno almoço, e os primeiros senhores com quem eu falo, vão exatamente na direção que a gente quer, Salamanca. Pai, eu posso estar muito enganado, mas estes gajos têm uma pinta de emboedas estranha, tipo nas conversas. Depois que chegaram a ficaram sem dinheiro, não é? Mas estou um bocado de pé atrás. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é que a ele não lhe gusta. Para quem tem fome, muito bom. Mas a ver, não sei se aceitava. Se ele já estava tipo, este pessoal aqui boeda estranho, olha, come aí o docinho, o docinho, e acorda assim com um piquetado no rinho. De certa forma, pode ser um bocado de preconceito, mas se ele achou que era essa pinta, pá, eu não sei se comia. Estou precisando dizer, eu, se eu tivesse esse feeling, não é? Há cá pessoas que já lhes deram boleia, tipo, nota-se perfeitamente, são pessoas super amigáveis. Que às vezes também podem enganar, não é? Às vezes também podem enganar. Agora, você já não me atrai confiança nenhuma. Ah, quer dizer isto é meu? Ó, claro que sim, um bolinho bom. Pá, não sei se. E o saludo até não era assim tão mau. Foi bacana. E já, foi porreiro, tirámos a foto com eles. Sim, sim. E já, pá, estamos agora mesmo no centro de Salamanca e agora, temos coisas para fazer. Primeira, pá, dar uma voltinha pela cidade. Não, parece ser um boeda bonito. Porque isto é muito bonito, tem uma... Foda-se, muito bonito mesmo. E depois, ir às compras, comprar alguma coisa para... Nunca lá estive. Que é o objetivo principal desta cidade. E depois, arranjar-se-lhe para ficar esta noite. Simidíssimo. Estamos numa cidade que inspira a artista e que é tudo boeda bonito. Factual. Já. Pá, agora, isto para ser giro, vamos criar esta regra de não estar a repetir coisas que fizemos no episódio anterior. Tipo, vendemos águas no episódio anterior, agora temos que fazer uma coisa diferente. Devemos tentar fazer uma coisa parecida à arte. Sabes desenhar? Não é propriamente o meu forte, estás a ver? Mas, sei lá. Estamos lixados. É tudo isso, tipo, eu acho que o engraçado aqui era... Mano, como é que o homem... Estás a ver? Como é que o homem, a meio desta merda toda, não diz? Não, mas isto se for para fazer a mesma merda que fizemos no episódio anterior, não vale a pena, não é? A gente tem de começar aqui a fazer um avião de papel. Mano, industrial para o malta, como... Mano, isto é maluco. Eu acho que é, mano, faz qualquer merda, arranja guita para comer, não é? Arranja guita para comer, não é? Não, mas o... Mano, vai mais além. Vai mais além, bro. Vai mais além, caralho. Consegui vender o desenho mais... Não chega. Ganhava... Nada, não ganhávamos nada, mas... Morçal! Conseguimos mais dinheiro, estás a ver? Mas isto é que é o content, não é? Sem dúvida. Para quem não percebe nada de arte, foi isto que eu consegui. Quanto é que tu pagaste por isto, puto? 16,55 euros. Estás a brincar? Mano, arte é cara. E eu ouvo-te falar com o gajo mesmo para arranjar-lo mais barato. Eia, com caralho. Porra. E é? Pá, para este desafio eu decidi... Sem dúvida, o Flicka. Pá, e o que vou fazer é pôr o brilho no máximo... E pôr a folha por cima... E depois começar a desenhar, porque... O jeito aqui é muito pouco. Bem, maltinha... Dezasseis euros é fudido. Vá o vem com a camisola do One Piece. Vá para o de Lourenço. Bem, eu vou desenhar... O Papai Cris. Ou pelo menos tentar, estão a ver? Mas... Esperemos correr bem. Qualquer coisa, vendemos uma caricatura muito feia do Papai Cris. Está a vender na mesma, não é? Estamos feitos, não é? Completamente, porra. Será que o Papai Cris que bem que está? Desculpa. Eu não fazia melhor, não fazia melhor. Juro que eu vou voltar a desenhar. Isto está a correr muito mal. Pai, já esqueci a ideia de desenhar. Agora estou a escrever frases. E mesmo assim, acho que está a correr mal. E olhe, isto está a ver a cena de jovem ou não? Isto é para um público jovem ou não? Estes caras já acham mesmo que isto vai vender. Estas vão nos dar dinheiro por pena. Pai, e só a terceira tentativa é que saiu isto. Agora, se está alguma coisa do jeito. Não. Mas as pessoas é que vão decidir isto agora. Oh, realmente? 3 euros lá, vocês estão bem-vindo a terça. Ah, você mantém-se. Sim, mano. Muito obrigado. Boa sorte com isso. Não, 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 está bem. Você pega-a, alguém outro pode terça. Não, 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 está bem-vindo. Caga-a nisso, caga-a nisso, pega-a lá os tesouritos. Temos o nosso primeiro cliente. Fomos claramente, levamos o nosso gigante. Mas conseguimos os nossos primeiros 4 euros. Mostra aí. 4 euros e 1 centimo. Ah, espera. Está bem-vindo. Está a dar lucro, mano. Isso não é uma boa ideia até o início de começar. 20 centimos. Hã? Está a crescer, o negócio está a crescer. Está a crescer. Sim? Sim. 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 São 5 paus. Vamos com a viagem. O Ronaldo atrai as pessoas. Diga-lhe que disserem, isto é culpa que temos aqui o desenho do Ronaldo mal feito. Mais 5 paus. Não é pena. Não acho que seja pena. É ajuda. Está a saber? É ajuda. É mesmo naquela da malta vai para os DACs. Se for do desenho. Temos 14, 12 ou 14 desenhos. 3 deles do Ronaldo. E depois também temos assim uns... Ah, mas vamos para o Toloro esse desenho. Não vocês acham que não? Mano, eu nunca na vida fazia melhor. Nunca na vida. Nunca, mano. Jamais. Podia ter aí muito... Mano, são muito poder a desenhar. Muito poder mesmo. Máquina, bro. Está má... Está tipo várias faces. Dá para ver que é mesmo este olho aqui. Está f***. Está um olho em cima e um olho em baixo. Mas, mano... Só de palavra. Só letring. Só letring sem letring. Que é só rabisco. Isto está bom. Está horrível. Isto é para o público certo. E este é o que eu me orgulho mais. Put-i... Mas tem aí uma chiadeira qualquer que a gente está a ouvir aqui, não é? Este, para mim, é tipo... Ou é dúbio. Será que é a música? Vamos puxar Juventude. Isto vai puxar Juventude. Vai, vai. Mas agora... Vamos vendê-los. Foi desperdiço de papel. Desperdiço de papel. Não, é o áudio dele. Só faltava o homem a meio da viagem... Qual é que está a ficar com chiadeira? Desde Portugal até a Índia. E andamos fazendo dinheiro por o caminho. E hoje decidimos ser artistas. Poliglobe! Mas decidimos ser artistas. E estávamos buscando pessoas que tivessem interesse em comprá-las. O valor que vocês decidem irá nos ajudar a seguir o caminho. A tornar esta viagem impossível. Vai, é mesmo curioso ver o Lourenço sinistro porque está fora da zona de conforto dele. Não? Não, Ronaldo? Eles são realmente bons, não é? Eles são realmente bons. Não, não vale. Não quer? Não, Ronaldo? Não, não quer. Só tu, ok? Quer um panda? Um, mas olha. Oh, muito obrigado. Tchau. Não sei. Um panda, mano. Um para um panda. Vamos um panda não está bom? Um panda. Não acredito nisso. Eva, que pressão. Temos Ronaldo. Muito ruim. Outro Ronaldo, muito ruim. Outro Ronaldo. Muito bonito. Se vocês... Um gato? Um árvore? Do quintal de Ronaldo. Pikachu de Ronaldo. Para um árvore do quintal de Ronaldo. Copo? Não, não, não. Ronaldo não bebe. Depois desta, ele vai ficar com a moral muito alta. Olha para isto. Não, não. O puto Lourenço matou essa merda, mano. Este é o tapete. Este é o tapete. O tapete de Ronaldo. O carpeete. O homem vende tudo. Tinha alguma merda este gajo para ele vender, mano. Temos três euros e trinta e sete centimos. Muito obrigado, chicos. Fogo. Agora que comecei a ouvi-lo mesmo aqui de perto. Bem, ele tem aqui um discurso. Mais dois eurinhos. Porra, até eu comprava. Eu comprei. O homem se troca, mano. O passo mais próximo da Índia. Este é uma grande ajuda para nós. Mais três pausas. Mas não sei o que aconteceu com o microx. Aquela chiadeira. Não sei se vocês estão a ouvir. De certeza que estão a ouvir, não é? Está aí de fundo. Está baixinho, mano. Mas é fudido. Dá para ele ter resolvido essa merda no audition. Mas coitado, mano. O homem já está de portátil aberto em cima do café. A comer umas torradas. Dormiu na estação de serviço. A editar. A fazer jota de drone. Muito obrigado. Foi chato. De certeza que a lobby ficou fudida. Vamos ficar pela primeira vez no hostel. Vamos ficar a dormir na rua. Ah, mas aqui está fixe. E vamos ficar aqui no hotel. Que se chama Plaza de Espanha. E no total dá 27€ com taxas e assim. Vamos reservar. Pai, como eu já digo que roubei, também vamos pedir menu médio. Pronto. O total ficou 21 e 12. Tem que ser. Nós precisamos mesmo de comer. Tem que ter nada a comer muito. Quer dizer, mas 21 paus para os dois não é assim tão caro. Quanto é que vocês gastam no Mac quando vou lá comer para ficar satisfeitos? Eu acho que é obrigatório tipo fuder tipo 15€. Não banham aí com um menuzinho de 5€ que vocês ficam satisfeitos. Não ficam. Se vocês têm tipo 1,90m mano. Ou se vocês têm tipo 1,80m e se têm fome que também é importante. Rapaz, acho que é preciso sempre fuder mais de 10€. É quase impossível. Vocês podem ter lá menus a 5€ mas ficam cheios de fome mano. Eu quando vou lá normalmente tipo para mim há 14 paus mano. O quê? Tem de ser tipo um menu. Se for um menu por exemplo aqueles tipo Big Arts ou CBO ou Big Tasty. Vai logo para 10 paus. As duas cenas juntas. Depois do nada. Não. 30€ é maluco. 30€ foda-se. What the fuck é que vais comer? Vais comer um McDonald's inteiro. Três menus para ti bro. Estás a pedir McBox. Mas tipo um menu. Uns nuggets. Não, não, não. Um gelado. Acabou. Tipo 15 paus. É o normal mano. 15 paus é fácil bro. Estou a ouvir a máquina de barbear de Lorento. Acho que ninguém vai ao Mac tipo e fica mesmo satisfeitíssimo. Estás a fazer o quê puto? Estás a fazer a barba bife. Mas cunhada estás a tirar isso? Eu sou, você sou Pablo agora. O que vai deixar ficar só o bigode? A partir de agora, eu vou ser Pablo em Milho de Covarga e Viria. Cunhada. Ai caralho. Muito bom mano. Muito bom bro. Bom é meio dia e meia e só agora é que estamos a sair do hostel. Vamos agora a pé. 4km até a saída da cidade. Porque hoje queremos chegar a Madrid. Capital de Espanha. Vai ficar lá os próximos dias a fazer dinheiro. Para sairmos aqui em direcção a França. Com outro conforto. E para quem sabe a investir num material novo. Para fazer dinheiro na rua. Entretanto são 10 para as 3. E estamos prontos agora para pedir boleia para Madrid. Para acaso não sei quantos quilómetros é que são mano. E precisamos de aqui para dar um VT-76. Por tudo isto que está aqui. Estamos baterias recarregadas e agora é tentar a nossa sorte. Ou para Ávila que fica a meio caminho. Ou diretamente para Madrid. Que era excelente. Para Madrid era pedra né? Ao fim de 15, 20 minutos. Temos uma boleia direitinha para Ávila. A meio caminho de Madrid. Para dormir né? Hummm. Para nos inscrevermos na aplicação. E começarmos. Do menos a tentar todos os dias. Ficar na casa de alguém. Pai agora registados na aplicação. Vamos tentar procurar pessoas em Madrid. Que nos possam albergar. Em Madrid. Já vamos chegar a Madrid né? Temos tempo de descansar. Recarregar baterias. Pai. E editar. E o que eu acho mais fixe do Couchsurfing. Depois é as histórias das pessoas né? Lourenço. 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 Oi. Bom dia. Já chegamos. Isso. Limpar a lava. Já chegamos. Até logo. E muita sorte. Tchau. Até logo. Bom. Já estamos em Ávila. Ali fica a saída para a autostrada. Em direção a Madrid. Já digo isso ao Flickr. Espera aí. Isto está muito pouco movimentado. Mas o Lourenço tem aqui um truque. Para tentarmos boleia. Mostra aí. Achas que isso vai resultar? Não. Não acho que não. Mas o Lourenço ao menos está sempre bem disposto. Já já. Só volta a parar agora. Pai. Quem dormiu no chão na bomba de gasolina. Não é? Que foi acordado pela polícia. Pai. Está complicado sair daqui. Há muitos carros a passar nesta rotunda. Mas. Nenhum deles está a ir. Para o sítio onde nós queremos ir. E se está. Não está a parar. Entretanto. Acabámos de perder aqui uns 15, 20 minutos com a polícia. Voltámos a ser identificados. Em três dias. Desta vez por causa do drone. E. Felizmente não ficaram com ele. Mas perdemos algum tempo. Só espero chegar a Madrid hoje. E. Que consiga a casa. Para ficarmos hoje no Codesurfing. Seria isto. É pá. Boleia de um camião. Nem acredito. Coisa linda mano. O homem vai sentado na cama. Caralho. Estamos aqui. Não sei. Na hora do surf. Camionistas jogando as reis. Caralho. Também acaba por ser uma vida solitária. Para eles até é fixe dar boleia. Até amanhã. Portem-se bem. Isso. Está bom? Está bom? Está bem. O Lourenço tem de ir ali atrás escondido. Ele está a ver-me escondido. Porque. Está muito importado Lourenço. Fazerem um soninho. Onde está a sua final destination? Uh. Agora a Madrid. Eu tenho de estar lá. Por noite. Para desligar o trampo. Falou que todas as formas de apanhar boleia. Em Espanha. Eu ia jurar que nunca seria de camião. O plot twist é que. O senhor era da România. Então. Então deu aí. Percebes? O camião é um gigante. Isto deve ter para aqui 2 metros. Quem sai no camião. Ah. Não é da cena. Mano. Grande arreia. Dar aí cafezinho ao pessoal. Caralho. Oh mano. Que se foda a multa. Caralho. Estás a brincar? Os homens estão a dormir no chão da bomba de gasolina. Estão preocupados com a multa? Parando agora aqui para falar. Zoom aí na minha cara. McDonald's. Isto é assim. Muito fácil. Mano Big Arts. Sem molhos. Mano. Não é bacano. Mano Big Arts. Sem molhos. Com extra queijo. Depois 4 nuggets. E se tiverem com muita fome. 2 Chicken Delights. É o que é. 4 nuggets. Mano Big Arts. É sempre garantido. Também adoro o Big Mac. Mas acho que é mais pequeno. E eu como sou um gajo que tem pouca fome. Que nota-se pela minha estrutura física. Costuma-se sempre assim. Ou o Big Tasty sem molho. Também é igual. Depois tem também aqueles molhos para os nuggets. Se não. Não há condições. Molho ou dois. Isto é outro nível. Não há condições. 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 Mas, Mike, não sabemos muito sobre o país. É complicado. Vivir lá é muito difícil. Por isso há rumenianos em todo o mundo. É um país seguro. Mas, você tem muitas boas views. Mãe. Mas, é isso. Se você faz as coisas do Western. As coisas melhores. É um pouco estranho. E é isso. Este. 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 Opa. Eu vi logo. Para estar a dizer como muito. Este é 1,70m. Qualquer gajo do meu tamanho. Derretia na boa um Big Arts. Tem de estar com fome. Tem de estar com fome. Mano Royal Bacon Delicioso. Se houvesse dois. Antes havia, por exemplo, também o outro. Como é que era? Deluxe. Deluxe. Mc Royal Deluxe. A B.O. Duplo. Delicioso. Para mim é melhor hambúrguer. Tem tipo maionese a jabardo. Quando não estamos a meio do vídeo. Como é que vocês conseguem fazer esta merda? A meio do vídeo. Estamos a ver os gajos. A ir literalmente sem guita. E a falar aqui de taxa já. Mano. Claro. Depois é um gajo está gordo. É difícil assim. Ai caralho. Eles têm um contrato. que eles fazem. É obrigatório que seu hijo ele me casarei. Se não. Eles têm que pagar por algo. E é que eles têm. Entretanto. Café Zinho Quente. Boa vibe. A caminho Madrid. Tchim-tchim a todos. Não se curta com café. Mas olha. É com curaça. É o que há. Tá bom. Tá verdade. Muito bom, mano. Muito bom. E embora já seja de noite, nós chegámos finalmente a Madrid. Já conseguimos ver a cidade aqui do lado. Agora vamos só ver se alguém aceita que fiquemos em sua casa. Uma estandia que talvez seja. Bom, chegámos finalmente ao centro de Madrid. E olha o detalhe, está toda a gente aqui em casa da Cádia. E nós estamos todos os dois de t-shirt. Isso é crazy. T-shirt nesta altura do ano é maluco. Mas, entretanto, estivemos no Código de Surfing a mandar mensagem a bastantes pessoas. E tivemos um sim. Agora, detalhe. É de um homem nudista. E as mensagens foram um bocado estranhas. Porque ele disse que só tinha cama para um e que o outro tinha de dormir com ele. Nós dissemos que temos saco de cama e colchão. Não é necessário. Mas, não sei, estou um bocado de pé atrás. Pés. Mas, enfim, é isso. Mano, lowkey. Chão da bomba de gasolina. Não estava aqui a pensar assim. Mas, bro. Altamente. Duneida. Duneida. Chão da bomba de gasolina. Está-me a parecer a melhor solução. Nem sequer estou a mentir. Do nada tens nudista a descrição do Couchsurfing. E dizes. Pá, só tenho cama para um e o outro. Ora bem, não é? Ora bem. Fica na minha... Mano, bro. Não sei. Vamos daqui a pouco ter com ele. E... Vamos ver. É pá, é uma aventura. Espero... Espero que no final corra bem. Estes dias prometem. Estes dias prometem. Estás a entrar na casa do gajo e o homem está de galga de fora. Mano. Mano. Tenham cuidado, mano. Stay safe. Por amor de Deus, caralho. Olha a viagem, mano. Foda-se. Mano, é grave. É grave. É grave. Não, espera aí. Eles não vão ter como... Mano. Foda-se, mano. Estes homens, mano. Mano, como é que é possível? Como é que vocês estão, caralho? Mano, vocês têm de parar de ir dormir na casa de gajos que estão com o Nars de fora a receber-vos à porta, bro. Isso não... Mano, imagina um moleque tipo... Não, bro. Não me acredito. Mano, ora. O gajo está aqui a acompanhar todos os vídeos. Eu acho que vocês são completamente malucos, mano. Editaram na go. Ficaram com uma cheadeira no micro tendo de resolver essa merda. A road tem de se... Nós já apanhámos essa. A road tem de se responsabilizar, mano. Então, bem. Mas tu achas que isso é defeito de fabrico? Achas que uma cena dessas é defeito de fabrico? Não, porque eu acho que no primeiro vídeo não tinha a cena. Estás a ver? Não, porque o primeiro... Nós já tínhamos gravado antes de ser roubado. Foi gravado duas semanas antes da viagem. Mas continua o vídeo todo. Eu acho que vocês... Não, não, não. Eu não sei se continua o vídeo todo. Eu só comecei a notar isso a meio. Mas eu também estou a ver sempre de colunas, bro. Portanto, não dá para ouvir tão fixe. Já, não sei. Pode ser mau contato. Vocês agora estão onde? Estamos em Paris. Arrimo, Anarim. Mano, olha. Andámos... Vou te mostrar. Vou te fazer a parede de campo para tu verem aqui. Andámos hoje... Mano, isto é maluco. Nós estamos a ver o vídeo deles e os homens estão aqui. Percebens? A dar update ao segundo. Tu é para teres o privilégio todo. Foda-se, mano. Agradeço mesmo essa consideração. Estás a ver aí? Estás a ver, estou a ver, estou a ver. Olha como nós pintámos para tentar vender isso. Não, mas... Assim, é um bocado difícil. E aí, aqui, por culpa, estão-vos para rapar, mano. Não, não. Fora tangas, mano. Acho que a árvore está mais fudida. Não sei o que vocês é que fez, mas acho que... Mas tu não percebes o que é o abstrato. Eu já sabia que tu ias dizer isso. Por isso é que me estava a defender a dizer que queria primeiro, mano. Não, mas esses vocês vendem fixe, mano. Alguém tem de me dar pelo menos, mano, 20 paus por isso. Ou 30 paus por isso. 20 paus? Vamos gastarmos 30 nessa merda. Então, não estás a perceber? Nós vamos aos gajos fodidos de Paris para vender, tipo isto, 600 euros. Mano, já, lindo. Isso vai estar no próximo. Vai estar no próximo. Vai estar no quarto episódio. Ah, ainda falta um. Já, estamos a fazer o quarto agora. Estamos boidalentes, não sei se estava a perceber. Ah, mano, eu acho que vocês estão boidalentes para quem está a fazer tudo, tipo, a editar no caminhão do gajo. Estás a ver? Acho que está boidalente. Pois e sim. Mas um por semana... E a Lourença arrebentou tudo, arrebentou tudo. Não se está a ouvir nada. Um por semana está fixe ou não? Está, mas se fosse três a gente via, não é mesmo, não é? Opa, hoje eu acho que era uma carga assim. Não, não, não. Ah, eu acho que um por semana está fixe. Acho que um por semana está fixe. Mas, mano... Não sei se está a passar para dois, mas deixa ver. Ah, eu continuo a achar que um está bom. Mano, desejo-vos mesmo, mano. Pelo menos fiquem, tipo, seguros com este mesmo. E ainda vocês não chegaram à parte fodida, não é? À parte fodida, tipo, mano... Mano, eu nem sei qual é que é a parte fodida. Agora eu não me consigo imaginar, tipo, eu pedi boleia a nevar. Mas depois também não me consigo imaginar, num dos países fodidos, tipo Romênia ou Bulgária, a nevar. E todo fodido também. E depois, tipo, irão também. E chover para caças e... Não sei, não sei. Boa sorte a todos. Manda aí um abraço ao pessoal da live, caralho. Manda abraço ao live. Mano, stay safe, caralho. Mano, tudo de bom. Carrega-lhe, caralho. Carrega-lhe. Oh, mas cuidado. Cuidado aí com merdas, mano. E há eu dormir aí dentro de casas, a van, nada assim, mano. Mano, é só por causa de, mano, do nada tem lá a seringa, mano. Tem lá gajos que não estão lá muito bacanos. Acho que um puto de Lourenço teve bem aí, tipo, pá. Mas não fica descartado, estás a ver? Não é descartado. Não, não. Isso não. Não, depende da situação, percebe? Depende da situação. Se apertar muito, mano, estás a chover fudido e estás a nevar fudido. Mano, caguei, já. Para o que o gajo do lado de seringa aparece a melhor ideia de sempre. Percebe? Não, não, não. A gente chega ali aquilo a dizer que tem problemas elétricos, que tens de usar capacete, não sei o que. Este gajo está confiando para a gente. Aquilo era um volatório. Estavam a remodelar o volatório. Ó pá, imagina. Se calhar era a melhor ideia de sempre, estás a ver? Mas podia também ser uma ideia de merda que podia... Já, já, já. Foi a correr mal, já, já. Já apareceu a polícia mesmo para a gente confirmar, pronto, já, imagina. Não, mas se calhar na casa não aparecia nada. Não é uma gasolina ganda street, não é? Na casa se calhar não aparecia nada. Não sei, não é? Sei lá, sei lá. É que, tipo, aquilo estava vazio e foi alguém que chamou a polícia para vir ter connosco. É que ele é tão parado que estranharam dois gajos na bomba. Agora imagino. Vocês estão, tipo, o Couchsurfing agora, hoje, também? Não, estamos aqui com uma família portuguesa. Conhecemos aqui em Paris. Os gajos, pá, gandas bacanas, convidaram-nos para cá. Mano, essas histórias é que vocês, mano, vocês vão ter histórias para três vidas, mano. Os vossos filhos não vão saber viver, bro. Tipo, vão dizer, mano, tu... Ah, eu estive ali, fui àquela cena... Sabes lá o que é que o pai fez, mano? Ele nem pode saber, ele nem pode saber. Eu digo-te, eu não queria ser o meu pai. Não tinha pensado nessa perspectiva, mas, já, os vossos pais estão preparados para o pior, não é? Pai, ah, o Gonçalo foi que caralho ali, mano, não sei o quê, mano, já, normalmente. Olha, pelo menos tenho outra, tenho a mais nova. Fizeram dois já a pensar a mais nova nesta merda no cemento. Não, estou a brincar, mano. Não, estou a brincar, foda-se mesmo. Stay safe, mano, e... Não, obrigado. Aproveitem a experiência, por muito que às vezes seja, tipo, está a cinco horas, é pedir boleia e, tipo, há por que seja, a partir a cabeça com os outros e vamos embora. Que ideia de merda que a gente teve, não é? Acredito. Aproveitem a experiência, tipo, está a cabeça com a cabeça com os outros e vamos embora. E aí E aí E aí E aí